E aí piranha, para de caô E aí piranha, para de caô Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca De gorilho bravo, DJ Bruninho, predador de perereca O que modifica o beat é o Mano Lorte, o Magneto, o Magneto, o Magneto E ae piranha, para de caú E ae piranha, para de caú Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca De gorilho bravo, DJ Bruninho em PZS O que modifica o beat é o Mano Lorte O Magne O Magne O Magne O Magne O Magne O Magne Vem de 4x48 Na favela vai tocar O Magne O Magne O Magne O Magne